Olá pessoal, acordei ainda há pouco tempo, são 10 da manhã e eu acho que queria falar com vocês uma coisa importante. Mas para isso vamos ter que vir aqui lá fora. Vou abrir aqui a persiana, porque eu quero falar com vocês algo importante, vocês estão vendo aqui fora esse pessoal que já está aqui desde as 8 da manhã, deixem-me só fechar aqui a varanda porque está frio aqui fora, vou fechar aqui a janela, e vocês estão a ver que o pessoal se quer realmente ganhar dinheiro, isto aqui são jogadores profissionais, vocês veem que este cara aqui está a fazer ginástica, aumentar aqui um pouquinho, vocês estão vendo, fazer aquecimento, ali tem o treinador, treinador adjunto, aqui do lado alguns técnicos, a analisar o que é que eles estão fazendo, ok? Então são jogadores profissionais, está ali naquele campo não está ninguém a jogar ainda, mas o que eu queria falar para vocês, muita gente fala, ai os jogadores ganham uma fortuna e realmente eles ganham, eles ganham porquê? Porque eles neste momento é o valor que tem para o mercado, as pessoas ganham conforme o valor que elas têm. Agora, há uma coisa muito importante, eles estão aqui a jogar desde as 8 da manhã, talvez mais, que eu ainda estava a dormir, e são 10 da manhã, já passa das 10, eles continuam e vão estar aqui para até o meio dia, e está frio cá fora, não importa, tem que correr, tem que saltar, tem que se mexer, porque os objetivos têm que ser cumpridos, ok? E quando essa exigência não é feita, normalmente o treinador vai para a rua e o que acontece é que venha outro e altera as coisas. E não é que ele vai alterar muito o sistema de jogo, o que ele vai alterar é que os vai pôr a trabalhar, ao contrário do treinador que estava anteriormente. Com isto eu quero dizer o quê? Quero dizer que é muito importante que agora, em 2010, pelo menos eu vou fazer isso, que é tentar não deitar tarde e acordar cedo. Muita gente que não tem outro emprego, que não tem outro tipo de trabalho, tende a acordar tarde, a deitar-se tarde, enfim. E é uma coisa que é muito importante, que é a organização, que nós todos temos de ter. Então muitas vezes nós temos que fazer do nosso negócio um emprego, como se fosse um emprego. Temos que criar esses horários, temos que deitar a horas certas, temos que acordar a horas certas. Por exemplo, eu tenho alguns negócios nos Estados Unidos, no Canadá, onde existem várias horas de diferença, conforme a altura do ano, e que é extremamente complicado. Mas mesmo assim tem que arrumar uma forma de conseguir ter as gravações daquilo e poder ver depois durante o dia. O mesmo acontece com programas de televisão. Eu sempre gravo aquilo que me interessa para depois ver durante o dia. Os filmes que eu via à noite, muitas vezes agora começo a ver durante o dia. Porque eu entendi isso. Eu entendi que mesmo que a gente vá para outro país, em que as horas são diferentes, o fuso horário é diferente, tentar logo adaptar a isso, tentar adaptar você não deitar mais tarde que uma da manhã e acordar o mais tarde possível entre as nove e meia e as dez. Está para não ser bem mais cedo. Pronto, eu já estou a pôr isto por forma que você consiga fazer. Parece uma informação talvez não muito nova para muita gente, mas acredito que vai beneficiar muitos da maneira como está a beneficiar a mim. E uma das coisas que você tem que fazer logo pela manhã é beber um bom copo de água, relaxar, às vezes até antes de você responder aos e-mails e tudo mais, ver algo útil, ver algo agradável que lhe vai ajudar durante o dia. Isso é uma das coisas que eu falo no meu curso premium. Eu tenho lá um vídeo só sobre produtividade. E realmente é isso que você vai ganhar. Você vai ganhar muito produtividade se você focar nas coisas corretas, saber exatamente quais são os pilares do seu negócio, mas também você se organizar por forma que você realmente consiga trabalhar durante o dia. Acredito que o nosso negócio é para fazer durante o dia. Eu já passei por várias fases de deitar tarde, de dormir poucas horas, ou então de deitar tarde e dormir até ao meio-dia, dormir até às três da tarde. Enfim, é uma coisa que lhe garanto. É melhor você levantar cedo. Tem um ditado português que fala assim, uma pessoa tem que deitar cedo e erguer cedo. Eles dizem assim, deitar cedo e cedo de erguer dá saúde e faz crescer. É assim que se fala aqui em Portugal. E realmente é um ditado velho, um ditado antigo, mas que faz toda a diferença. Então, quer você esteja de pijama em casa, quer você esteja... De que forma você estiver, mas acredito, faça como estes jogadores. Eles estão aqui desde as oito da manhã, trabalhando duro, fazendo aquecimento, jogando à bola, fazendo todo tipo de treinos. E é por isso que eles também ganham o que ganham, porque eles sempre vão se aprimorando. E aqueles que mais se dedicam, aqueles que realmente mais se dedicam àquilo que fazem, são aqueles que vão ter mais sucesso. Não tenha a menor dúvida. Porque, tudo bem, as pessoas elas nascem com um dom, muitas delas, mas se não se aperfeiçoam não vão a lado nenhum. E aperfeiçoar aqui significa realmente acordar cedo, trabalhar muito mesmo. Nós costumamos falar aqui de trabalhar que nem um cão. No Brasil seria trabalhar que nem um cachorro. O cachorro também trabalha muito. Olha só para o cachorro. Olhem, por exemplo, para a vida dos gatos. A ver se eles não são certinhos. Acordam-se sempre à mesma hora, deitam-se à mesma hora, fazem lá o que têm a fazer à mesma hora. É isso que é preciso. Organização. Ok, pessoal? Então, queremos deixar hoje com isso. Está um dia chuvoso aqui em Portugal. Hoje está a início de semana, segunda-feira. Vocês veem que está realmente chuvoso. É inverno, não é? Não é de admirar. Vocês veem aqui na rua. Está tudo molhado. Aí os carros mal estacionados. Porque eu costumo aqui, onde eu moro, não adianta. Tudo em cima da calçada. Ali, ó. Está a ver ali um Porschezinho? É o que faz ser jogador de futebol. Não é? Eu não sei se é de um jogador, mas deve ser. Eu quando vejo aqui esses carritos, normalmente são deles. E é isso aí, não é? Mostrar aqui mais um pouquinho aqui do lado. E eu próprio, agora está chovendo, mas daqui por um pouquinho já vou dar a minha caminhada. Eu também tenho feito caminhadas já ao final do dia. Eu vou dar a volta a isto tudo. Vou lá para trás. Porque ali embaixo tem lugar para caminhar. Você vê que estão pessoas a caminhar lá no final. Estão pessoas caminhando. Mesmo com chuva, está chovendo, mas as pessoas vão caminhando. Porque tudo é uma questão de querer fazer as coisas acontecer. Não é? Não deixar para a última aquilo que você ainda pode fazer. Está? Mas o interesse principal deste vídeo é mesmo esse. Organize. Trabalhe duro. Mas trabalhe a horas certas. Se for preciso, faça que nem um emprego. Está? O seu negócio. Beleza? Então, meus amigos, com isto vos deixo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho